Olá, povão, tudo bem? O CDC acabou de publicar os últimos números com a prevalência do transtorno do espectro autista, o autismo. É uma a cada 36 crianças. Esse é o novo número, número mais atual, publicado agora, 2023. Eu vou falar aqui o nome pra vocês em português, uma tradução livre desse artigo, tá? Prevalência e características de transtorno do espectro autista entre crianças com idade de 8 anos. Autismo e transtornos desenvolvimentais, monitoramento, rede de monitoramento, né? Que é o nome da instituição. 11 estados, nos Estados Unidos, 2020. Bom, esse é o artigo, eu vou explicá-lo pra vocês aqui, dando mais informações, mais detalhes, mas não só. Eu vou trazer pra vocês aqui por que a literatura científica diz que esse número está aumentando tanto nos últimos anos. Fica aí pra gente conversar sobre isso. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC-SP, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências. E essa questão da quantidade, da proporção de pessoas com autismo é um tema que vem alarmando não só pessoas da própria comunidade, como a sociedade, de um modo geral. Porque esse número, uma cada 36, ele é muito diferente daquele que você tinha poucos anos atrás. Faz uma cada mil, dez mil, né? Depende da época que você pegar. Mas é sempre um crescimento muito grande, usando qualquer parâmetro, né? E aí a gente fica se perguntando por que que isso acontece. Mas antes de eu explicar isso, deixa eu explicar só esse artigo especificamente, tá? Vamos entender então esse estudo, tá bom? Eu já mostrei pra vocês o artigo, certo? E ele é fruto de um grupo de trabalho dentro do CDC. Imagina o CDC nos Estados Unidos, Centro de Controle de Doenças. É um órgão imenso, com um monte de gente trabalhando com um monte de coisa. Dentro dele tem um grupo que é o ADDM, é o Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. É uma rede de monitoramento de autismo e deficiências desenvolvimentais, certo? Então é um grupo que faz um trabalho muito interessante. Ele pega toda a documentação desses estados, desses vários estados, né? Pega documentos de saúde, de educação e eles vão ver quantas pessoas foram avaliadas e qual é o diagnóstico que a pessoa tem ou não tem. E aí eles produzem esses dados que a gente vai tendo acesso. Então a cada dois anos aproximadamente, eles publicam esses dados e a gente lê essas novas informações, certo? E aí eles não publicam só uma informação, não é assim, eles só dão a quantidade de pessoas. Eles publicam uma série de dados, como é que foi feita a coleta, dão mais informações sobre esses indivíduos que foram avaliados, né? Eles dão, assim, dados que são bem interessantes. Então nesse caso aqui, por exemplo, tem algumas informações importantes que a gente tem que entender. Quando você vai lendo esses artigos, esse atual e os últimos, você vai vendo o seguinte. Que na verdade, nos últimos anos, o que eles foram corrigindo? Principalmente o acesso, a avaliação diagnóstica a pessoas negras, a pessoas latinas e a meninas. Esses foram os fatores centrais que fizeram o crescimento desse número nos últimos anos. Porque eles explicam lá, né? Em todos os artigos, né? No anterior, por exemplo, eles diziam o seguinte. Olha, nós temos aqui uma quantidade menor de pessoas hispânicas que estão diagnosticadas. Mas isso provavelmente, porque não é motivo biológico pra gente imaginar que é diferente, provavelmente é por conta do acesso. Lembrando que nos Estados Unidos não tem saúde pública, como no Brasil. Então eles precisavam corrigir essa distorção pra entender se esse número era válido também pra população hispânica. E isso foi corrigido já nesse último artigo. Então eles vão corrigindo essas informações. Por que que é 2020 que tá escrito aqui? Porque eles demoram cerca de dois anos, dois anos e pouquinho, pra tratar os dados. Então esses dados que eles apontaram agora, indicando um a cada 36, são os dados que eles coletaram de 2020, que eles foram analisando e agora saiu esse report. Então daqui dois anos vai sair os dados de 2022 e assim por diante. Então eles vão fazendo sempre mais ou menos com dois anos de atraso, entre aspas, os dados que eles vão analisando. E aí eles analisam de vários estados. São de todos os estados dos Estados Unidos, mas de vários estados. E aí eles pegam oito anos. Por que? Tem uma informação muito interessante nesse artigo, gente. É que, veja, hoje nós sabemos com muita clareza que nós conseguimos diagnosticar pessoas com autismo com confiabilidade antes dos dois anos. Principalmente em decorrência do trabalho da professora Karen Pierce. Aliás, eu a entrevistei lá nos Estados Unidos em breve. Vou publicar a entrevista dela aí também no YouTube pra vocês. Então a gente sabe que é possível, mas essa não é a realidade da maioria das crianças. A maioria é diagnosticada depois dos quatro anos. Então isso é um fato muito negativo, porque a intervenção funciona muito menos. E isso tá revelado, inclusive, nessa pesquisa, né? Então eles pegaram oito anos como referência, porque oito anos é quando já tem muita demanda social. E mesmo casos mais leves, numa estrutura relativamente bacana, já consegue ter o diagnóstico. É claro que no Brasil é muito diferente, aqui é realmente muito difícil conseguir. Mas pra estrutura que eles organizaram lá, oito anos é uma idade em que você tem mais segurança de que você já conseguiu o diagnóstico. Então por isso eles pegaram essa idade. Eles vão começar a fazer mais trabalhos com idades menores também. Mas com oito anos fica mais seguro pra gente entender a quantidade, de fato, de pessoas com autismo. Esse número, portanto, é muito maior do que outros números anteriores. Por quê? Quais são os fatores que fazem esse número crescer? Então, a gente não pode falar em pandemia. Em primeiro lugar, já vamos afastar isso. Nós não podemos falar em pandemia, porque pandemia é um nome que se dá a algum tipo de doença que é, por algum motivo, ela é espalhada por contágio. E esse espalhamento, ele é muito rápido e ele é em todo o planeta. Então, nós não estamos falando de uma condição como essa, com o transtorno do espectro autista. Portanto, no caso do coronavírus, a Covid-19, sim, era uma pandemia, porque era um vírus que as pessoas estavam espalhando por meio de contágio no contato, por conta de várias situações que vocês já viram aí. E aí, isso se espalhou pelo mundo inteiro. Então, foi uma pandemia global. Poderia ser uma epidemia, se fosse mais localizado. Poderia ser uma endemia, se for durante todo o tempo, você continua esse processo de contágio. Mas não é o caso do transtorno do espectro autista, que é um transtorno do desenvolvimento. Não é uma relação que você vai ter um contágio de uma pessoa para outra. Portanto, não se pode falar nesse tipo de categoria, de conceito. Esses conceitos, gente, pandemia, epidemia, são conceitos importantes da ciência. São coisas que são utilizadas para tomar decisão de política pública. Portanto, a gente não pode ficar fazendo esse tipo de analogia, assim, de maneira gratuita, porque isso prejudica a compreensão sobre o fenômeno, ok? Então, vamos falar agora. Eu trouxe aqui esse artigo para vocês, olha aí, do Madson e do Kozlovski. Que chama, assim, falando em português, né, o aumento da prevalência do transtorno do espectro autista. Eles fizeram um balanço da literatura, quais são os motivos pelos quais se fala que o autismo está aumentando, né? Eles pegaram todos esses artigos, fizeram uma leitura e fizeram uma revisão. Uma revisão narrativa sobre esses vários artigos, né? E quais são os principais fatores levantados pela literatura científica, ok? Não tem uma ordem, mas são sete fatores aqui que são mais ditos na literatura. Desses sete, eu vou deixar aquele que, claramente, né, a literatura tem uma certa convergência. Esse aqui é o mais importante de todos, eu vou deixar por último, tá? Então, eu vou falar desses outros seis por enquanto. Um deles é, como a literatura às vezes fala, chama de substituição diagnóstica ou de erro diagnóstico mesmo, né? Por quê? Porque você tem outras condições, né, que tinham diagnóstico formal e que você tem uma substituição para o transtorno do espectro autista. Ou seja, nós tínhamos um número que era de outras condições. Esse mesmo número, esse mesmo indivíduo que já tinha alguma condição, mas que estava diagnosticado de uma forma, passou a estar diagnosticado de outra forma. Qual forma? Várias coisas você tem erros diagnósticos, né? Você pode ter, por exemplo, o que é mais comum, a da deficiência intelectual. Não é todo mundo que concorda de que, de fato, haja esse fenômeno, né? Existem na literatura posições diferentes, não está muito claro porque realmente é um assunto muito difícil, mas a maioria da literatura concorda que existe algum nível de substituição diagnóstica. Ou seja, de pessoas que tinham outro diagnóstico, principalmente o de deficiência intelectual, embora possa ser de outros transtornos psiquiátricos também, bipolaridade, borderline, depressão, ansiedade, várias outras coisas que podiam estar ali como erros diagnósticos. Veja, uma coisa é o erro diagnóstico, outra coisa é a gente descobrir que isso é uma comorbidade. Ou seja, o indivíduo, por exemplo, tem uma bipolaridade, a gente descobre que ele tem também o transtorno do espectro autista. Ou ele tem um borderline, também tem o transtorno do espectro autista. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de substituição diagnóstica, né, ou de erro diagnóstico. Ele tinha um diagnóstico e descobriu que aquele diagnóstico não estava correto. Ele tem um outro diagnóstico que era o transtorno do espectro autista. Esse é um dos fatores levantados pela literatura que pode ser responsável parcialmente por uma parte deste aumento. Uma outra parte desse aumento pode ser decorrente da mudança de método de pesquisa. Se você olha, por exemplo, essa série histórica desses números, por exemplo, agora é 1 a cada 36. Aí você tem o número anterior que era 1 a cada 44. Então, quando você vai olhando esses números, a gente está olhando principalmente e comparando o mesmo grupo de trabalho, que é o ADDM do CDC. Provavelmente você já deve ter visto na internet gente dizendo 1 a cada 30, 1 a cada 29, 1 a cada 32, 1 a cada 50 e não sei o que. Vários números diferentes. A própria Organização Mundial de Saúde falou 1 a cada 100, né? Por que isso acontece? Porque tem muita gente pesquisando com metodologias diferentes. Quando você segue o mesmo grupo de pesquisa, é um consenso de que esse grupo do ADDM é o que tem a metodologia mais interessante, né? A metodologia de pesquisa mais bacana. Você tem uma maior segurança. Consegue comparar mais esses números. Mas mesmo assim, gente, mesmo esse grupo, ele mudou muito de método de pesquisa desde que ele começou. Então, de vez em quando ele muda o método e ele descreve lá que mudaram a metodologia. Os estados, a maneira que a política pública nos estados está acontecendo, a metodologia para criar os documentos que eles estão analisando, também vai mudando. Todo mundo sabe que é a mudança da lógica mesmo do serviço público. Você vai mudando, melhorando isso, melhorando aquilo. E aí você tem esse aumento, não porque tem um aumento real, mas porque tem uma mudança na metodologia dessa pesquisa. Esse é um outro fator que pode estar contribuindo aí. Um outro aspecto aqui que pode ser importante é a mudança cultural. À medida que a gente vai tendo mais clareza do que são transtornos do desenvolvimento, vai ficando mais possível, mais plausível, que a gente procure, de fato, uma ajuda. E aí, nessa ajuda, ao procurar um médico, procurar um profissional, a gente chega em um diagnóstico. Mas, no passado, a própria noção de você olhar para a pessoa com deficiência ou para a pessoa com uma dificuldade ali, uma dificuldade que pode ser mais sutil, entender que essa é uma questão que deve ser interessada, deve ser analisada por profissionais da medicina e de outras áreas terapêuticas, ela não existia tanto. Então, a mudança cultural é muito drástica e muito importante nesse aumento. Talvez menos quando você olha para os números do CDC, porque você está falando de uma mesma cultura ali, dos Estados Unidos, que é uma cultura ocidental mais modernizada, mais rápido. Mas, quando você olha para os números mundiais, eventualmente países que entraram mais recentemente num processo de globalização, que tiveram mais recentemente acesso à internet, essa disseminação de informações, isso é mais claro. Muitas vezes, o transtorno do espectro autista, o fenômeno, é entendido muitas vezes como questões, às vezes, espirituais, ou questões culturais, ou de herança, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, à medida que a gente vai ficando um pouco mais, nesse sentido, um pouco mais compartilhada essa informação sobre os transtornos do desenvolvimento, vai mudando a cultura desses lugares, e as pessoas vão endereçando mais, olhando para esse fenômeno mais, do ponto de vista diagnóstico. E é claro que você tem um aumento também dessa quantidade nessas várias pesquisas nesses vários países. Um dos principais fatores aqui, gente, é a mudança na conscientização. Essa palavra é uma palavra, eu acho, complicada em português, awareness, porque ela tem a ver com, não com esse sentido mais político, agora eu estou mais consciente, ou seja, eu sou mais a favor dessas pessoas. Tem esse sentido um pouco em português, mas no sentido de tomar consciência de que isso existe. No sentido também de ficar informado. Então, a informação sobre o autismo hoje, ela é muito mais disseminada. Os professores já sabem sobre isso, ouviram falar sobre isso, mesmo que não tenham conhecimento profundo, mas eles já ouviram falar, às vezes eles viram uma série, às vezes eles viram um filme, às vezes eles tiveram uma palestra, os médicos, né? Antigamente, muitos médicos não conheciam, hoje não, os médicos que trabalham com crianças, eles podem ser especialistas, mas eles já ouviram falar, já tomaram algum tipo de conhecimento sobre o assunto, né? E a mesma coisa em várias áreas. Então, a conscientização de toda a sociedade é muito grande. Eu recebo aqui muitas pessoas perguntando, ah, como é que eu faço para uma família que está em negação? O que isso quer dizer? Que tem alguém na família que está consciente, que tem uma clareza sobre aquilo, e que quer, de alguma forma, informar para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai. Então, imagina, tem vários sujeitos que estão querendo fazer isso. Professor, médico, profissional de saúde, vizinho, outros parentes. Então, é difícil a pessoa conseguir passar o tempo todo em negação, porque toda hora vem alguém para falar para ela. Então, a conscientização da sociedade como um todo tem um impacto muito direto nesse aumento do diagnóstico de autismo. Agora, nós vamos falar dos dois últimos, tá? Eu já disse que no final eu vou falar do item que tem mais efeito, mas agora eu vou falar de uma coisa que pode ter algum efeito, que a gente não sabe se de fato existe, mas se tiver, a gente sabe que não é grande, que é a questão da mudança ambiental. Para quem olha esses números e fala, pô, antes era, dois anos atrás, por exemplo, é uma cara 44, agora é uma cara 36. Então, aumentou muito. Então, alguma coisa aconteceu aqui no nosso lugar, nos nossos países, aqui no nosso ambiente, que fez isso aumentar. Deve ser alimentação, deve ser, sei lá, uma outra coisa que a gente está se expondo. Bom, essas mudanças ambientais, portanto, do ambiente do indivíduo, elas podem ter algum tipo de efeito. Existem algumas coisas que são fatores de risco que a gente sabe, mas a gente não sabe o que é que causa. Deixa eu explicar, tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que o parto com peso extremamente baixo ou parto extremamente prematuro é um fator de risco. O que isso quer dizer? Que crianças que nascem nessa condição têm mais probabilidade de, se você acompanhar elas, vocês verem que elas têm transtorno de espectro autista. Isso não quer dizer que o parto extremamente prematuro ou com peso extremamente baixo fez com que ela tivesse autismo. Quer dizer que ela tem autismo por algum motivo. A gente não sabe qual é. E esse motivo pode ter influenciado, inclusive, no parto extremamente prematuro. Pode desenvolver uma alteração genética. Que pode ter causado as duas coisas. A gente não sabe. Portanto, só para vocês não tomarem como uma questão de causalidade, tá? Só que antes, essas crianças que nasciam nessa condição, elas não sobreviviam. Porque a gente não tinha equipamento. Hoje a gente tem equipamento. Hoje o equipamento é super avançado nesse sentido. Mesmo crianças que nascem muito pequenininhas e com peso muito baixo conseguem sobreviver. Nós conseguimos fazer isso de uma maneira assim muito, muito melhor do que no passado. E como a gente sabe que esses indivíduos têm maior probabilidade de apresentar essa condição, logo, a gente pode ter um aumento do autismo decorrente da nossa capacidade, da nossa mudança tecnológica, dessa capacidade de fazer essas crianças sobreviverem. Vou dar outro exemplo. A idade dos pais aumenta um pouco o risco. Por conta da perda de qualidade do material genético. E aí a possibilidade de ter alterações genéticas no próprio indivíduo. Então, do pai. Veja, não é dos pais, pai e mãe. É dos pais e do pai, principalmente. E a gente sabe que a pressão hoje é o quê? Primeiro estudar, depois ter carreira, para depois ter filho. Então a gente tem que ter o filho mais velho. Então, esse fator pode ter aumentado um pouquinho também a quantidade de pessoas com autismo. Existem, entre os fatores gestacionais que a gente sabe que aumentam esse risco, quais são? Inflamações. E aí, isso aqui é interessante, porque existem hipóteses de que talvez essa pandemia de Covid-19, que é uma inflamação grave, que pode produzir uma inflamação grave, ela pode aumentar um pouquinho a quantidade de pessoas com autismo, sim. Então, a gente tem as inflamações durante o período gestacional, consumo de ácido valproico durante o período gestacional, que é um anticonvulsivante, mas não há motivo para estarem usando mais, e o consumo de maconha durante a gestação. São informações relativamente novas. E como a maconha foi liberada em muitos lugares, lugares em que essas pesquisas acontecem, nos Estados Unidos, talvez isso tenha um pequenino efeito. Gente, isso é muito mínimo, mas talvez tenha um pequenino efeito desse componente ambiental aí. Pode ser que haja outros componentes ambientais envolvidos? Pode ser. Quais? A gente não sabe dizer, né? Hoje não se sabe, não existe nenhum outro demonstrado. Mas esses fatores ambientais podem sim ter aumentado um pouco a quantidade de fato de pessoas com autismo. Mas aí vem o fator número um. Qual é o principal responsável pelo aumento da quantidade de pessoas com autismo? É a mudança do critério diagnóstico. O que a gente chama de autismo ficou muito maior do que o que a gente chamava antes. Então o autismo era uma coisa desse tamanho aqui, antigamente. Hoje, o que é o autismo é um negócio desse tamanho. Portanto, a mudança, né? O aumento do critério diagnóstico, o alargamento desses critérios tornaram esse fenômeno muito mais amplo. Por exemplo, eu tenho o diagnóstico de autismo, né? 20 anos atrás eu não teria esse diagnóstico. Não teria diagnóstico de nada. porque as minhas características não se enquadram naquilo que se chamava de autismo 20 anos atrás. Mas se enquadram no que se chama hoje. Então veja, só em 2013, quando a gente pegou síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transformou isso tudo em autismo, né? Em transtorno do espectro autista. O conceito que era desse tamanho já fez assim. E desde então, os critérios foram mudando também. Portanto, este é o principal responsável pelo aumento do autismo. Portanto, não tem epidemia, não tem pandemia, não tem um aumento arrasador por conta de alguma coisa secreta que está acontecendo que a gente não está sabendo. Nada disso. O que tem que ter aumento agora, por conta principalmente desse vídeo que você assistiu até agora, é do like. É da inscrição. Isso eu espero que tenha. De clicar no sininho. E aí eu vou deixar dois vídeos aqui para vocês assistirem, ok? Vou deixar um aqui muito legal, falando sobre autismo na adolescência e vou colocar um outro aqui falando sobre diagnóstico do autismo, tá bom? Assistam esses dois aqui. Um abraço.